Amigo Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Amigo Por favor, leve esta carta E diga como estou Sucesso Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo 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 Eu não sei se ela me ama Eu só sei se ela maltrata Eu só sei se ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão O coração de um pobre homem Sucesso Essa música foi pra dona Bernadette Aí do Rio de Janeiro Que ela gosta Ela mandou um áudio pra nós Aqui esses dias Diz que Eu lembro dessa música Quando meu marido estava vivo Aí depois ela matou o marido E agora está arrependida E quando escuta a música Fica chorando Amigo Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoas Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Sucesso Chegou a Dama de Vermelho Olha aqui Eu queria muito A Dama de Vermelho Para ela Sucesso Garçom Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta Dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Nem me encanta a tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Sucesso Opa! Toda terça-feira A gente sempre recebe Uma notícia boa Que a audiência Cada vez mais vai aumentando Então a gente agradece Muito o carinho de vocês Da audiência Que você dá pra gente Aqui no nosso programa Toda terça-feira Às 20h30 Ao vivo E a reprise Também no domingo Agora o diretor Está dizendo aqui no ponto Que a reprise Também É um sucesso Eu até dizia pra ele Ontem aqui Quando estava na Rede Vida Eu falei Meu amigo Eu queria entender Como é que uma pessoa Consegue assistir Um programa hoje Terça-feira Três horas de programa E aí quando for Domingo Duas e meia da tarde Assiste de novo A mesma coisa A mesma música A mesma pessoa Pode falar Ou gosta demais Ou não tem o que fazer Em casa Porque não é possível Não é? Porque é uma coisa impressionante Tem domingo Que dá mais audiência Do que hoje Quer dizer Hoje já tem algumas Veias que tomam Rivotril e vai dormir Ah que a banda Assiste também no domingo Tá certo Agora do domingo A tarde Tá todo mundo Em casa Queria também É agradecer As pessoas Que mandaram A foto Com o livro Manda aí pra nós Diretor Várias senhoras Várias véias Que compraram o livro Chegou em casa E tirou a foto E gravou o vídeo E mandou pra gente Vamos mostrar aqui Gente do Brasil inteiro Mostra aí Vamos lá Essa é a irmã De Dom Pedro É a irmã do meu bispo Quero mandar um abraço Pro nosso querido Dom Pedro De Mogi das Cruzes Sua benção Dom Pedro Vamos lá Vai passando Olha aí Até que enfim Que começou a mudar O público A mãe do João Olha que coisinha Mais bonitinha Parece a Inachica Essa é a irmã Toninha Isso Vai passando Estou muito feliz Esse presente É muito especial Porque não é um presente Só dessa minha amiga Mas é um presente seu Um presente que você compartilhou Das suas experiências de Deus Da sua espiritualidade Como sacerdote Como cristão Como servo amado de Jesus Cristo Obrigada pela partilha de tantas escutas De corações doloridos Sofridos 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 Angustiados Que você partilhou nesse livro Muito obrigada pelas esperanças Muito obrigada pelos conselhos Pelas orientações Que tem aqui Nesse livro Que vai ajudar muita gente Obrigada Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Com muita sabedoria Que o Espírito Santo Te proteja E possa te acompanhar Cada dia da tua vida Amém Conte com meu apoio E minhas orações Amém Um grande abraço E Deus te abençoe Amém A sessão de Santa Catarina Alá Dona Ana Goiás Márcia Algumas eu conheço Vamos ver as outras Oi Pato Ave Maria Boa tarde Sangue de Jesus Tem por aí Passa, 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 passa Muito bom É a Caia Obrigado Caia Barulho pra Jesus Cristo Mais palmas Mais palmas Mais palmas Olha aí Patrícia O João com a mãe dele Essa mãezinha dele Que bonitinha Olha lá que coisa linda Elas estão comprando de três Quatro Dona Wesley A Roriz Dona Wesley Era a esposa do governador Roriz Lá de Brasília Obrigado pelo carinho Dona Wesley Que surpresa Receber uma foto da senhora Acabou? É? Bom, então eu quero agradecer Ao carinho de todos vocês Que mandaram suas fotos Que já receberam o livro em casa Deus abençoe Rico e abundantemente O que vai tocar, maestro? Quem mandou vocês sentar? Quem mandou sentar? Isso Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Vai lá, Léo! Existe tanta coisa Entre nós dois Olha, Léo Magalhães Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez Amaremos Muito bem Queria lembrar também Que na semana passada No sábado passado Nós mais uma vez Celebramos a missa Na Fazenda da Esperança E gostaria de partilhar Esse momento com vocês Através de um vídeo Que nós gravamos Solta o VT, diretor Vamos lá Neste sábado Às sete da manhã Aqui na Rede Vida A missa ao vivo Da Fazenda da Esperança Será presidida Pelo padre Alessandro Campos Me ajuda aí Isso foi semana passada São imagens da missa Que rolou Isso daí foi É a chamada da missa É, solta aí Isso, obrigado Depois da missa Nós tivemos um momento Com os recuperandos Com os jovens Claro, uma parte dos jovens E aí o Frei me pegou de surpresa Falou que era pra eu poder cantar Então quero agradecer o carinho Mais uma vez Aí São imagens de depois da missa Lá na Fazenda da Esperança Isso foi sete horas da manhã, né A voz estava lá embaixo Então mais uma vez Agradecendo ao Frei Hans Pelo carinho Ao Nelson De nos proporcionar Esse momento Ímpar Que é estar junto com esses jovens Do mundo Do Brasil inteiro Que estão ali pra se recuperar Tem mais? Esse já foi imagens Depois da novena Isso já é no centro feminino Teve a missa E depois da missa Eu comecei a novena De Santa Rita Que está acontecendo Todos os sábados A partir do sábado Que passou Às nove horas da manhã Pelas redes sociais Da Fazenda E pelas minhas redes sociais Solta de novo Essa imagem Tão bonita Gostei Das meninas Das mulheres Rezando por mim Muito bem Obrigado então Mais uma vez Muito obrigado pelo pessoal Meu carinho muito especial Ao Frei Hans Ao Nelson E toda a família Da Fazenda da Esperança Sábado Agora próximo Nós vamos estar juntos novamente Às nove horas da manhã E vamos transmitir A segunda semana Da nossa novena Pelas redes sociais Da Fazenda E pelas minhas redes sociais Atenção Às nove horas da manhã No próximo sábado O segundo dia A segunda semana Da nossa novena De Santa Rita de Cássia Tá bom? Tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Campos pra você Segura Por isso eu quero Fernando Morrer Cadê? Cadê? Você é ali atrás? Foi? Ah, vamos pro intervalo 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 E foi? Apple